Olá, boa noite. A gente vai dar início a mais um encontro do Segundas Intenções, uma série que faz parte da programação cultural da Biblioteca Parque Vila-Lobos, um equipamento da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, um projeto gerido pela SP Leituras. Esse projeto teve início em maio de 2011 na Biblioteca de São Paulo e era realizado às segundas-feiras. A Biblioteca de São Paulo, junto com a Biblioteca Parque Vila-Lobos, faz parte das duas grandes bibliotecas estaduais da cidade de São Paulo. E o encontro chamava Segundas Intenções porque era realizado mesmo às segundas-feiras, só que para o público interno. Depois, primeiro na Biblioteca de São Paulo, depois, após a criação da Biblioteca Parque Vila-Lobos também, também lá, né, o encontro passou a ser feito presencialmente, aos sábados de manhã, sempre das 11 às 13. Só que com a pandemia, com as medidas sanitárias de isolamento, a gente passou a fazer esses encontros do Segundas Intenções online, aqui pelo Facebook das respectivas bibliotecas, né? Hoje, pelo Facebook da Biblioteca Parque Vila-Lobos, em outras ocasiões, foi pela Biblioteca, Facebook da Biblioteca de São Paulo. Com isso, a gente acabou aproveitando o fato de fazer os encontros remotamente para recuperar o título original da série, né? A gente passou a fazer os encontros às segundas-feiras, então, a gente recupera o título Segundas Intenções, que, assim, fica justificado nesse encontro que eu faço com vocês aqui pelo Facebook da BVL. E a gente, hoje, vai receber o escritor Cristóvão Teça, fechando este ano de 2020, este ano em que tivemos que fazer todos os encontros aqui, pela quase todos os encontros, o último presencial foi com os escritores Aline Bey e Felipe Munhoz, o último presencial, e depois a gente passou a fazer aqui pelo Facebook. E hoje temos, fechando essa série de encontros remotos, a presença do escritor Cristóvão Teça, que eu convido a se juntar a nós. Tudo bom, Cristóvão? Abra a sua câmera. Tá bom. Oi, Manuel, tudo bem? Olha, é um prazer participar do teu programa aqui, bater papo. É realmente uma alegria fechar o ano assim, um ano tão difícil, tão complicado, né? Para não dizer coisa pior. Então, de certa forma, é um alento falar de literatura e é um luxo conversar com você aqui sobre os meus livros. Obrigado pelo convite, por ter participado do Segundas Intenções. Bom, é um prazer pela admiração que eu tenho pela sua obra, pela amizade que se constituiu nas últimas décadas, em função da literatura. A gente se conheceu por causa da literatura, ficou amigo para além da literatura. Mas a literatura continua sendo o nosso primeiro elo, né? Assim, o primeiro elo que se estabelece entre nós. E antes de eu começar a fazer perguntas para você, Cristóvão, sobretudo sobre o seu livro mais recente, eu queria dizer que quem nos acompanha pelo Facebook da Biblioteca Parque Vila-Lobos pode mandar perguntas, que eu farei as perguntas para o Cristóvão Tessa ao longo desse bate-papo. Bom, o Cristóvão tem uma obra gigantesca, tanto pela quantidade de livros, quanto pela importância no cenário da literatura brasileira. Um autor que, enfim, estreou no final dos anos 70, publicou diversos livros ao longo dos anos 80. Não vou nem mencionar todos aqui, mas alguns livros muito importantes, como Trapo, Juliano Pavolini, Suavidade do Vento, Fantasma da Infância, Breve Espaço, Entre Cor e Sombra, que depois reeditado se transformou apenas em Breve Espaço. Até que, em 2004, Cristóvão publicou um livro intitulado O Fotógrafo, que é um livro que, de alguma maneira, marca uma certa virada na sua dicção literária de prosador, de romancista, e dá início a uma série de publicações de livros, dentre eles o seu livro de maior repercussão, que é O Filho Eterno, um livro que simplesmente ganhou todos os prêmios literários do ano em que foi publicado. Acho que eram seis, sete dos principais prêmios no Brasil, se bobeia mais, mas, enfim, o pessoal não pode precisar para nós, mas, assim, Jabuti, Prêmio Portugal Telecom, Prêmio São Paulo, Biblioteca Nacional, e por aí vai. Todos os prêmios mais importantes foram conferidos ao Filho Eterno. E outros livros que vieram na sequência, O Filho Eterno tem uma singularidade sobre a qual, se der tempo, a gente vai falar aqui, mas, na sequência, vieram outros livros que confirmaram, reiteraram essa mudança de perspectiva narrativa que começou com o fotógrafo e que se prolongou em um erro emocional, professora, tradutora, e nos dois livros mais recentes, vocês estão vendo que eu estou falando um título atrás do outro, e ainda assim é bastante... Estou fazendo um resumo aqui da bibliografia do Cristóvão Tessa. E os livros mais recentes, os dois livros mais recentes, são A Tirania do Amor, deixa eu ver se dá para ver aqui a capa, e isso aqui é A Tirania do Amor, e o recentíssimo A Tensão Superficial do Tempo, que é o romance recém-lançado por Cristóvão Tessa, ambos pela Todavia, os dois, A Tirania do Amor e A Tensão Superficial do Tempo. Aqui no Segundo das Intenções, a gente começa falando assim, como começou a escrever, como teve contato com a literatura, os primeiros livros e tal. Como o Cristóvão tem uma carreira literária, constituiu uma obra muito grande, como eu disse inicialmente, com vários livros, se a gente começar a falar dos primeiros livros, a gente não chega nos mais recentes. E essa é uma rara oportunidade que a gente vai ter, já que os encontros literários têm sido tão escassos durante esse período de pandemia, é uma rara oportunidade que a gente vai ter para falar do livro mais recente do Cristóvão, A Tensão Superficial do Tempo. Como eu já falei demais para um mediador, eu vou passar a palavra para o Cristóvão, para ele dar para nós uma... Obviamente, eu li o livro e eu tenho várias perguntas a fazer, mas eu queria que o Cristóvão apresentasse A Tensão Superficial do Tempo para todos nós. Bom, boa noite a todos. Como eu disse, é um prazer estar aqui conversando com o Manuel e com esse espaço aberto da Biblioteca Vila Lobos via Facebook. Bom, A Tensão Superficial do Tempo foi um livro... Se fosse para definir o processo de escrita dele, eu diria que foi o meu livro escrito em tempo real, porque ele trata de... Eu comecei a escrever dia 3 de janeiro de 2019. Eu lembro bem porque foi o dia que nasceu a minha netinha, um de manhã, não sei, vou tocar esse ano, vou tocar um novo romance. Já tinha... Depois do Tirei do Amor. Eu passei um ano escrevendo e um ano descansando um pouco. E, embora tivesse um tema, o tema central fosse a história de uma fratura amorosa, e, ao mesmo tempo, como detalhe, digamos assim, mais pitoresco, mais romanesco da história, um especialista em... Um professor de química morando com a mãe, especialista em piratear filmes caseiros. Eu queria juntar esses dois eixos. Tinha uma ideia vaga, tinha uma cena, uma imagem na cabeça. Todo livro meu começa com uma imagem. Mas foi um ano tão violento no Brasil, tão esquisito, tão politicamente fraturado, que o tema, o pano de fundo político do país começou a entrar pelos poros do livro. E aí foi um livro que quase que se transformou em vários aspectos, em um romance de ideias, entremeado com aquela aventura do personagem Cândido, professor de química. E o livro foi avançando instintivamente. Eu tinha uma ideia, como sempre, de uma ideia de uma narrativa que acompanhasse um, dois, três meses da história dele. E, no fim, acabou se transformando em um livro concentrado em 30 minutos da vida dele. Num vai e vem biográfico, uma simultaneidade de referências. Com todos os discursos da vida contemporânea do ano 2019, entramos o tempo todo no livro pela cabeça do Cândido, que não é uma figura política, ainda mais no momento depressivo da vida dele. mas que tudo começa a entrelaçar em torno dessa aventura pessoal. E o livro acaba sendo a data do livro, ela ficou lá para setembro de 2019, que é engraçado, aquele dia que é narrado. Eu comecei o livro em janeiro. É como se fosse prospectivo. Eu estivesse escrevendo um livro sobre o momento presente, e o momento eu fixei a data. Porque há referências ali das queimadas da Amazônia, tem uma coisa. Então, entrou em setembro de 2019, o momento em que eu disse assim, não, é esse dia que eu vou colocar. E aí, claro, você reajusta outras informações do livro, na revisão, para concentrar ali. Mas foi um livro que começou antes, que é uma coisa rara. Em geral, você lida com o passado. A literatura lida com esse tempo passado. A literatura foi escrita em tempo real. E é um livro de muito risco. Eu tenho noção clara, quando você trata de um tema arquicontemporâneo, uma situação política de um país, em um momento, você corre vários riscos. É muita casca de banana pelo caminho. Simplesmente fazer um panfleto, usar a ficção para fins puramente doutrinários ou ideológicos. Ou seja, não se deixar adaptado demais, você escrever uma coisa momentânea, ou você ocupar um espaço jornalístico. Nada que não possa ser feito em literatura. Literatura, principalmente na linguagem do romance, você tem... Todas as linguagens podem entrar ali. Mas é uma certa especificidade estética, uma especificidade literária que ela não pode cair nessas armadilhas. Ela tem que ficar. Mas eu não tive medo. Acho que uma das características do romance como gênero é a capacidade de lidar com o tempo presente. Aliás, é o gênero do tempo presente, em princípio. Ou do grande presente, não do momento imediato, do dia a dia. O romance do dia a dia está nos jornais. aquilo que a gente abre nos portais de informação do dia a dia. Mas, assim, do momento do grande presente, do momento contemporâneo, essa é a matéria-prima do romance. Mesmo quando se escreve um romance histórico, quando se muda, na verdade, é o olhar contemporâneo que se volta ali, que é a matéria-prima. Então, essa é a história do Tensão Supermissial. Eu sempre brinco de ver assim, os escritores, ao contrário do que o leitor pensa, os escritores são pessoas que não sabem bem o que fazem. Parece que a gente tem... Ou eu sou um tipo de escritor bastante instintivo. Eu sei que há escritores excelentes, ótimos, não há nenhuma regra nisso aí. Cada cabeça, cada escritor, uma certeza, um método, um sistema. Há escritores que fazem esquemas, você coloca uma moldura prévia, um trabalho de... O meu caso, tudo isso é feito na cabeça. E o ato de escrever, para mim, é profundamente inspirador. Ele chama muita coisa. E aí eu vou controlando formas, porque eu tenho uma preocupação muito grande com a noção de unidade. É uma... Quer dizer, que o livro tem imunidade, seja uma peça esteticamente consistente no seu processo. Ou seja, essa inspiração, o instinto, não pode... Ele é domesticado. Ele tem que ser cuidado, você controla. E, claro, tem uns anos de experiência também. Ou seja, aquele momento em que a linguagem do escritor parece que já sabe mais do que ele. Já tem um caminho... Você já desenvolveu uma voz própria, você já tem uma sintaxe própria, você já tem um tipo de olhar muito específico. e, quando você escreve, parece que as coisas vão seguindo um rumo para o instinto de uma força de desdobramento do que você quer dizer. É isso aí, Manuel. É uma maneira que eu tenho... Acho que é o modo que eu tenho para apresentá-lo. Perfeito, Cristóvão. Eu vou ainda insistir sobre alguns aspectos do livro, mas eu queria fazer uma contestação. Você, eu sou um jornalista voltado para a literatura e eu já perdi a conta do número de pessoas que eu já entrevistei até hoje. Eu não tenho a menor dúvida de que o escritor que melhor sabe sistematizar e falar sobre literatura que eu conheço é você. Gostaria de deixar isso aqui claro. Embora você tenha esse instinto, como você chamou, acho que tenha o controle que depois organiza esse instinto e compõe uma unidade ficcional que resulta num livro, num romance, a consciência desse processo e a capacidade de falar sobre esse processo, sobre o próprio processo de escrita, de composição, é algo que é muito singular em você. A sua consciência literária do que você está fazendo à luz, inclusive, de outros autores, de outras tradições literárias, de outras tendências, enfim, você é um escritor que tem também uma experiência com a leitura da história da literatura e não apenas brasileira, que te dá uma consciência e aí é uma característica sua, singular, uma capacidade de refletir sobre a própria obra, que até intimida o mediador para falar a verdade, porque vocês achavam a verdade e falavam assim, o que é isso? Conta a história de toda a sua trajetória literária, colocando tudo dentro de uma perspectiva crítica que resuma tudo. Enfim, e é curioso, você foi professor durante muitos anos na universidade e você não foi professor de literatura, você foi professor de língua portuguesa na Universidade do Paraná, É verdade. Muita gente acha que você foi professor de literatura, eu já vi esse erro, mas a pessoa quase que pressupõe que você sendo um escritor conhece tanta literatura, fala tão bem que a literatura foi professor de literatura e você nunca foi, né? Não, eu nunca dei aula de literatura, eu lembro que foi um momento que eu, quando eu resolvi entrar para a carreira acadêmica, bem tardiamente, tinha um concurso, dois concursos no Paraná que era língua portuguesa e língua portuguesa e literatura. Quando eu fiz primeiro, dois anos antes em Florianópolis, aí era uma vaga para a língua portuguesa, então eu fiz, eu estudei bastante, mergulhei nisso aí, mas fiquei um tempo lá. Depois, para transferir para Curitiba, teve um outro concurso e eu preferi língua portuguesa e a área de linguística e língua portuguesa porque primeiro, do ponto de vista prático, eu me sentia mais solidamente formado do ponto de vista acadêmico. Quer dizer, o fato de ser escritor, isso aí não dá propriamente, naturalmente, o conhecimento que se necessita para um curso de acadêmica. Eu teria que estudar, talvez, me preparar mais. Mas eu também acho que eu não seria um bom professor de literatura. Eu lembro que uma vez eu fui substituir uma professora de literatura na literatura portuguesa, dar uma aula sobre Fernando Pessoa e eu simplesmente não sabia o que fazer e aí eu comecei a ler os poemas dele e aí eu começo a ficar com a voz embargada, eu começo a chorar. Eu me envolvo de tal forma com a literatura, em voz alta, com a palavra literatura, que eu jamais posso ser um professor. Um bom professor, ele tem que ser frio, ele tem que criar uma barreira de distância, ele tem que botar uma racionalidade no meio. então eu não trabalhei. A literatura, ela entrou na minha vida depois num outro momento via linguagem, via Bakhtin, quando comecei a fazer mestrado e depois o doutorado, eu fui me familiarizando com a teoria da linguagem, começando pela linguagem do Chino, do Bakhtin, e aí cheguei à concepção de literatura do Bakhtin, que para mim foi uma descoberta, mas eu sempre lidei com ele de uma forma separada da sala de aula, porque eram duas atividades bastante diferentes. E eu acho que nisso que você fala da consciência de literatura, eu tive dois momentos na minha vida de formação de escritor. A primeira era dos anos 60, 70, na adolescência, quando eu decidi ser escritor, e eu estava muito bermulhado no espírito do tempo, o que era um adolescente entre os 15, 20 anos, um jovem entre os anos 60 no Brasil, época da ditadura militar, época do fechamento do Congresso, ao mesmo tempo a época da revolução cultural no mundo todo, da contracultura, a época dos bitos, a época das drogas, ou seja, foi uma virada tão profunda do ponto de vista de visão de mundo que aconteceu naqueles anos 60 para novas gerações, já proibido, proibido, etc, cujas consequências estamos vendo até hoje. Ou seja, nós somos filhos daquela década, daquelas duas décadas, o final dos anos 50, ao longo dos anos 60, dos anos 60, e marcaram profundamente a minha geração. A atividade de arte naquele tempo era muito como, era entendida quase como uma performance. então escrever era como ser contra alguém, era ser contra o mundo, era um projeto utópico de transformação, e eu particularmente, que fui um bicho grilo, como se dizia naquele tempo, participei de comunidade de teatro, tive um guru, eu sou reuapa, trabalhava em teatro, escrevi meus primeiros versos, a atividade artística era identificada como uma atividade existencial. você escrever, fazer parte integrante da vida, respondia as questões do dia a dia da vida, e eram processos utópicos de transformação do mundo e transformação do pessoal. Isso era muito marcante nos anos 60, 70, era a ideia de performance, a ideia de você se desvincular da atividade artística como uma coisa fria, distanciada, de relojeiro, ou de fazer objetos estéticos. Era uma vertente, uma vertente mais selvagem, digamos assim, de outra, você ia ter uma outra história depois da academia. E eu fiquei muito tempo, a minha formação inicial foi feita longe da academia. Eu só entrei, só fiz o estímulo lá para ler todos os 25 anos. Eu era um autodidata total daqueles raivosos, assim, então, lutando para... Só quando o sonho acabou, como disse o John Lennon, uma hora o sonho acabou, então, aí você foi para a vida real, incluindo o talento para a minha cidade, então, eu me transformei no contrário daquele jovem que eu imaginava que eu ia ser um professor, um severo professor universitário. Então, um momento foi esse, isso aí eu acho que deu essa primeira fase ali, esses 15, uns 30 anos, primeiro momento, me deu alguma alma, algum espírito com relação à arte que isso você não perde nunca, né? Isso é um tipo de força vital que é a maneira como você se compõe no mundo, como você faz, etc., que junta até isso do temperamento, da formação, da maneira de sobreviver, etc. E, num segundo momento, aí eu me transformei num acadêmico, depois, 20, 30 anos depois, foi fazer doutorado, também, tudo meio tardiamente, e aí comecei a pensar, principalmente a questão da linguagem, do romance, do Ivia Bakhtin, que é um pensador que me agrada muito e que eu leio hoje, até hoje, com prazer, um autor que eu leio e releio, um filósofo extraordinário, cada vez mais redescoberto, ele tirando, assim, aqueles primeiros momentos de incompreensão da figura curiosa dele, de uma biografia muito exótica, alguém que ficou praticamente a vida inteira esquecido, que só depois de morto começou a ser lido. Fumou o último livro na cadeia? Tem essa lenda. Tem uma lenda que eu... Na época da Segunda Guerra, ele teria fumado os originais de uma obra sobre o Goethe. É uma lenda que se conta... É possível que tem que ser um filme de verdade, que ele era um filmante inviterado, mas é uma figura extraordinária. Ele estava preso, não é? Estava exilado ali na década de 30, ele foi exilado ali. Ele só voltou para Moscou, para o centro da União Soviética, praticamente no fim da vida, nos últimos dez anos. Então, ele passou a vida inteira exilado. Ou seja, é uma biografia fascinante, mas uma obra também extraordinária e com a qual eu me identifiquei muito, principalmente no olhar sobre a prosa, sobre a natureza da prosa, do romance, que era uma dúvida teórica que eu mesmo me colocava naquela fase, na época, que era típico dos anos 70 e 80, que o romance morreu, ou está boa. tudo vai se relacionar em poesia, tudo é... Tinha uma... E, claro, eu enfrentava, teoricamente, aquilo lá como alguém sem armas, digamos, teórica, sem repertório para lidar com isso aí, conseguindo pelo instinto. E depois, claro, na universidade, aí você... Aliás, uma das grandes... Uma das grandes coisas que a universidade me deu através do mestre Carlos Alberto Farah, professor extraordinário, na primeira aula que eu tive lá no Curitiba de Linguística foi, assim, pá, uma espécie de shazam. Eu disse assim, já que eu lido com a linguagem e sou escritor, aquela aula foi um... E aí, claro, eu enveredei para a área de Linguística e Língua e isso aí me abriu muito caminho para pensar. E, de certa forma, coincidiu com o meu temperamento de gostar de dar aula. Teve uma fase boa ali durante uns 20 anos. Eu fui um professor razoável, gostava muito, e depois, claro, isso aí se esgotou e eu abandonei e aí voltei só... Eu sempre brinco dizendo, agora estou voltando às minhas origens nos anos 60. Só escritores, era aquele sonho que você tinha na época. Se bem que, não, nos anos 60 mesmo alguém que vivesse na literatura, vivesse nos livros era alguém corrompido pelo capitalismo. Você não podia fazer isso. Best-sellers eram odiados, assim, figuras... Você, sem corresponder ao, vamos dizer, ao estereótipo do best-seller no sentido de que o best-seller está associado em geral à literatura mais comercial, você está absolutamente longe disso, avesso disso. Você, no entanto, através dos seus livros, por meio da venda dos seus livros, você pôde até sair da carreira acadêmica, sair da universidade e seguir sempre. Exatamente. Como até hoje. Foi o Filho Eterno que te deu essa emancipação, não é? O Filho Eterno foi um acontecimento na minha vida pessoal, como escritor, e do ponto de vista prático mesmo. Em 1980, nasceu o Filipe, meu filho, com síndrome de Down. E aquele choque que eu gostei com a minha vida, eu nunca trabalhei literariamente. todos os livros que eu escrevi depois disso, praticamente toda a minha obra madura veio depois dos anos 80, Trapa de 88, que foi escrita em 82, mas saiu em 88. Eu nunca tinha tocado nesse tema e só depois do fotógrafo que eu... E lendo alguns livros, um livro que um ou outro que não caía pela mão tratando do tema, eu lembro do Kenza Buru Oi, aquele, uma questão pessoal, o livro me deu um choque porque a primeira informação que eu tive ali, que era um tema semelhante, ele teve um filho com problema, um livro dos anos 60, um belo romance, o primeiro impacto que eu tive, a ideia que eu tive é o seguinte, é possível fazer boa literatura com esse tema, mas não é como fazer, porque é um tema muito difícil, porque ele mexe com, digamos assim, com lugares comuns, sentimentais, sociais, que são lugares comuns de conforto com as pessoas, que é importante, mas que também dão péssima literatura, não é? Você não cair no sentimentalismo, na preguiça, ou não cair simplesmente no evangelismo pessoal, é uma coisa complicada. E assim eu enfrentei o Filho Eterno, resolvi como romance, ele só começou a ser gay mesmo como uma estrutura romanesca, uma estrutura de ficção, e também, por isso sim, foi um ano e meio que eu trabalhei no livro e eu tinha muito medo da crítica, eu achava que era um livro que não seria bem referido, eu estava achando um livro muito forte, muito pesado, muita exposição pessoal, assim, uma coisa meio que para a minha geração, eu não sei, ou para a minha cultura, a ideia de exposição pessoal sempre tem uma coisa meio cabotina, meio... O autor está morto, não aparece, se esconda, então, estou abrindo aqui, diga. Você estava falando disso, você estava explicando sobre o Filho Eterno, eu na verdade tinha feito uma pergunta só do ponto de vista da sua vida como escritor, sua figura pública, o Filho Eterno te deu emancipação no sentido até financeiro, porque foi a partir da sua literatura que você pôde viver de literatura, sair da universidade e viver com a literatura, não brincando com essa coisa burguesa de viver da literatura. Não, exatamente, foi o livro, a gente dizia que, claro, todo escritor queria ser o best-seller, mas ficava falando mal do best-seller, que vendia, porque o mundo quer vender livro, é claro, se quer vender milhões de leitores, é um sonho, todo mundo discreto, secreto. Bom, e o Filho Eterno foi um sucesso total, primeiro de crítica, começou a ter uma repercussão absolutamente extraordinária, para padrões brasileiros assim, foi uma coisa, começou a ganhar um prêmio atrás do outro, ganhou todos os prêmios, e internacional também, teve uma carreira internacional, já publicada em 18 países, ou seja, teve uma boa repercussão também lá fora, assim, me abriu muito caminho, e aí eu já não consegui mais conciliar a vida acadêmica com o trabalho de escritor, por duas razões, primeiro, eu estava cansado, acadêmico, a gente já tinha esgotado, depois do doutorado, o que eu tinha para mergulhar, já não tinha mais condições de ir adiante, e segundo, porque não dava mais para conciliar uma coisa com outra, você vai com a idade, você vai perdendo aquela vitalidade do jovem que faz tudo ao mesmo tempo, bebe no boteco de noite, de manhã vai dar aula, ditado escreve, e está sempre bem, as coisas vão ficando mais lentas, mas aí eu saí, realmente, saí, e não me arrependi, eu realmente fiz certo, porque esses últimos 12 anos, depois que eu saí da universidade, eu escrevi uma série de livros, pude me concentrar no meu trabalho de uma forma que seria impossível para mim ser professor. Cristóvão, você falou um pouco dos desafios implicados na temática do Filho Eterno, e quando você falou, e eu quero voltar ainda a falar do tensão superficial do tempo, que é o seu mais recente romance, mas quando você falou do tensão superficial, você falou sobre o controle que você exerce para organizar o instinto criador que você coloca no livro. E chegou uma pergunta aqui pelo Facebook do Alberto Miguel Nazaré Megia, que é o seguinte, que é a ponte entre o Filho Eterno e o tensão superficial, no sentido de que ele aplicou, a pergunta do Alberto Miguel aplica ao Filho Eterno o seu raciocínio da organização do instinto. A pergunta dele é como foi especificamente o trabalho do controle e da organização do instinto no livro Filho Eterno? Porque daí se você, acho que talvez essa expressão que você usou, esse raciocínio que você aplicou à tensão superficial, ele quer que você aplique ao Filho Eterno e a partir daí a gente pode até voltar à tensão superficial. Olha, isso diz alguma coisa sobre como eu vejo a minha atividade literária. A literatura, para mim, é um processo de investigação. Quando eu começo um livro, eu sei que há escritores que trabalham de uma forma completamente diferente. Eles já têm mentalmente tudo o que querem dizer organizado, focos, e aí eles, o trabalho de escrever, o trabalho de colocar aquilo, de refazer as partes, tudo de acordo com o plano prévio. a minha literatura, a minha literatura é escrita de uma outra forma. Eu tenho alguns problemas, algumas questões em aberto e o ato de escrever é um processo de investigação. Ele vai me revelar coisas que eu não sabia. Isso acontece, curiosamente acontece, porque, tanto pela estrutura do livro, que toma as redes de versões completamente inesperadas, quanto pelas coisas que eu vou desenterrando como visão de mundo, como olhar sobre as pessoas. No caso do Filho Eterno, eu tinha um problema pessoal como tratar esse tema. O pai que tem um filho com um filho individual era uma questão de paternidade, não era uma questão pessoal mesmo. E, como eu ia recolocar aquilo ali, eu recapitular. Eu tinha já uma vantagem que era a distância. Ou seja, eu tinha passado 20 anos. Eu digo sempre que a literatura é como a vingança, tem que ser produzida a frio. Se eu fosse escrever esse livro logo que nasceu meu filho, certamente eu ia trocar os pés para ela. Não ia dar certo. Então, eu já estava muito distante. O fato em si, o meu filho já não era nem de longe um problema para mim há 20 anos. Eu já estava completamente transformado por ele e por mim, como acontece na relação entre pais e filhos sempre. Um transforma o outro. Não há como escapar disso. E ainda bem que ele tem uma forma de integração pessoal ali, construção pessoal um em coordenação ao outro. Mas fazer literatura era justamente tirar algumas camadas, algumas coisas que estavam cegas, pontos cegos na minha vida que eu... algumas vergonhas pessoais que eu tinha e que eu queria enfrentar isso aí. agora, como aconteceu, eu não sei. Eu fui tocando, foi um livro que vai mexendo com o tempo, mas eu fui descobrindo questões. A questão do tempo, que é uma categoria muito forte na minha literatura, todo livro meu, o tempo é um personagem muito importante. A questão do tempo, até pela compreensão do tempo, da síndrome de Down, no caso específico do Felipe, que tem a relação dele com o tempo é atemporal, que é uma coisa que a abstração do tempo para ele não existe, ele tem o perpétuo presente. Isso aí, que consequências isso tem em toda a concepção de mundo? Ou seja, eu estava mexendo com um despeiro muito maior do que eu era capaz de racionalizar. A literatura podia me dar um caminho aí, a ficção, você criar uma hipótese de existência. Na verdade, eu faço ali um tipo de uma moldura, crio uma hipótese, aquele pai lá já é um outro, não sou eu, você pega pequenos momentos e transfigura, quer dizer, na literatura, cada segundo tem, às vezes, uma dimensão que não tem na vida real. Aliás, a vida real não tem nitidez nenhuma, a literatura deixa tudo nítido. A vida real é um caos total, a literatura não. Quando você escreve uma frase, ela é aquela frase, ela diz o que é. Então, é um tipo de nitidez que é o congelamento de uma imagem congelada no espaço e no tempo. Então, eu não sei, mas eu sinto que foi um livro que me abriu um caminho literário, formal, ou seja, a minha sintaxe não ficou mais a mesma depois do Pino Eterno, a estrutura romanesca mudou nos livros subsequentes. mas eu acho que me livrei de um monte de amarras convencionais romanescas que vinham de uma tradição estrutural. E tudo isso acontecendo não num processo puramente especulativo de separar e pensar e pensar e dizer 2 mais 2 igual a 4, isso aqui tem que ser assim. Não, porque muitas coisas acontecem ao mesmo tempo. Você vai ficando mais velho, as experiências pessoais mudam, a percepção da realidade muda, o mundo vai mudando em volta, não é nada, é a mesma coisa. Então, tudo somado e mais o domínio da linguagem que é uma coisa que é bastante intuitiva, A linguagem que nos define o processo de escrever eu sinto que hoje eu tenho uma sintaxe, uma maneira de enfrentar o tema, uma imagem, uma situação que já sabe mais do que eu. Parece que me conduz, me leva, o que de certa forma às vezes é perigoso, eu nunca escrevo demais num dia só, sempre dois parágrafos, no máximo uma página, porque às vezes você se deixa levar no entusiasmo e perde o instante criativo que você precisa conservar, ele tem que avançar devagar, o ritmo dele, porque às vezes você parar uma frase no meio e esperar o outro dia, essas 24 horas vão te amadurecer um pouco mais com aquilo que você tinha uma pequena intuição, você não queimar cartucho assim a torta e direita, mas esse já é o processo de carpintaria. você falou duas coisas sobre o Filho Eterno que eu queria trazer para o Tensão Superficial do Tempo, que é o seu romance mais recente, para quem está entrando agora, pegou a conversa no meio, a gente está dando uma ênfase nessa conversa com o Cristóvão Terça ao seu mais recente livro, Tensão Superficial do Tempo. Onde está o livro? Meu Deus, estava aqui, estava aqui do meu lado, estava aqui. Mostrou, agora, está aqui, está aqui, está aqui. É tanto o livro seu, eu tenho umas pilhas aqui que eu tive que ver, quase que ele dá escasso. Bom, primeiro, no Filho Eterno, você encontrou uma forma de evitar qualquer tipo de sentimentalismo naturalmente implicado na temática de um pai falando do seu sobre o seu filho com o Silvio Medidal, se referindo, falando de você, falando do escritor que vive essa situação em terceira pessoa. Então, você fala, o escritor, aquele dia, aquele dia foi o dia mais atroz do escritor, tal, 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 você se refere a você, na verdade, o seu narrador se refere a alguém que viveu nessa situação. Como se você se imaginasse, não é que você está falando o que você viveu, mas é como se você estivesse imaginando como você viveu. Para o leitor, pelo menos, só parece assim. E isso me parece que depois isso deu um caráter quase ao seu narrador, e aí não mais só no Filho Eterno, como que de um anatomista. O seu narrador está sempre numa espécie de anatomia e litígio com suas personagens. a sensação que eu te dou como leitor. Isso aparece no professor, isso aparece na tradutora, isso aparece no tirania do amor, isso aparece na tensão superficial do tempo. O seu narrador tem um olhar impiedoso e analítico, escrutinador das suas personagens. isso acho que ficou de maneira muito mais, isso foi se ampliando na sua literatura e se tornou, chegou num ponto radical em intenção superficial do tempo. com um elemento a mais, esse caráter analítico, ele se conjugou com aquilo mesmo que você acabou de falar sobre o Filho Eterno. A vida real não tem nitidez. Quando você escreve, você dá nitidez. Então, a gente tem a tensão superficial do tempo, um narrador que analisa a situação de uma personagem que é o Cândido, professor de química, que pirateia filmes da internet para a mãe e vive um trauma amoroso de uma separação não tão recente de uma mulher chamada Hélia, dá aulas num cursinho junto com outros amigos, sócios de um cursinho, de um amigo chamado Batista e dá aulas de química e conversa com uma aluna chamada Líria, para quem ele, para quem o Cândido explica o processo de piratear, porque ela acha muito curioso, um professor de química que é um gênio da química que de repente também é um hacker. E, através da Líria, vou falar um pouquinho do enredo, através da Líria, o Cândido, que é o narrador, o protagonista do seu livro, ele acaba conhecendo, num lapso de tempo muito curto, a madrasta da Líria, chamada Antônia, com quem ele, desde o começo, as entradas das referências da Antônia são entradas que misturam uma fascinação e um trauma, e tudo isso num lapso de tempo muito curto. Então, você tem várias situações narrativas. Você já explicou isso no começo. O que eu queria, o que você não explicou é que tudo isso, o professor de química que pirateia livro, filme, explica para uma aluna chamada Líria como piratear filme, que está na sala do cursinho e discute com os professores, os colegas, e tem os bolsonaristas e os antibolsonaristas, e que, no meio dessas, depois, ele vai numa festa na casa da aluna Líria, onde ele conhece a madrasta da Líria, e ali também, ela e a madrasta, a mulher, chamada Antônia, tem uma, com o Cândido, uma relação instantânea de identificação e apaixonamento, e eles têm um caso amoroso, e ela é, por sua vez, casada com um procurador da República, envolvido nas investigações da Lava Jato, e que tem posturas bastante singulares em relação à Lava Jato, em relação ao que acontece no governo federal, etc. O que você não falou, eu só estou explicando mais, dando maiores detalhes sobre as linhas narrativas que você explicou. O que você não explicou é que tudo isso acontece ao mesmo tempo. Às vezes, com o mesmo parágrafo. Eu começo o parágrafo falando da explicação para o hacker, abre um parênteses, entra um comentário da ex-mulher, que é a Hélia, daí fecha parênteses, entra um pensamento, uma contestação de uma cena que se passou no cursinho em que todo mundo discute o governo atual, passa imediatamente para uma associação de ideias que, não exatamente uma associação de ideias sem controle, porque quem narra é o narrador, não é o próprio Cândido, que associa frases que a mulher que abandonou o Cândido fala sobre ele e que ele aplica ou ele testa do seu novo relacionamento com a Antônia, esse relacionamento que a gente vê quando a gente sabe que ele aconteceu e ele já acabou, tudo isso numa simultaneidade, às vezes concentrada no único período frase ou página, que faz com que o livro seja muito difícil de entrar no começo até entender todos os níveis de narrativa e os fios de enredo que estão sendo atados às vezes no mesmo período, numa mesma oração, mas que uma vez que você aprenda isso, uma vez que você aprenda e entendeu a mecânica, a maquinaria interna do livro, você fica meio hipnotizado por ele, por essa maquinaria. E aí você fala, mas que raio que o Cristóvão Tessa quis fazer? Ele perdiu um cara que é um professor de cursinho, que pirateia filme e tem, assim, se separou de uma mulher e teve um caso com a outra e já acabou o caso, por que ele está contando tudo isso? E aí você me deu talvez uma das chaves. Você teve a ambição, e talvez tenha conseguido, de fazer, que dar essa nitidez, captar essa falta de nitidez e simultaneidade da vida que a gente vive e que a literatura confere, sem perder essa dimensão das simultaneidades que a vida tem. Porque quando você pega a falta de nitidez do real, do vivido e ordena pelas palavras, você, em geral, põe a perder isso. Você transforma a literatura numa espécie de mimes e, assim, ilusionista do que é. E o real aconteceu naquela ordenação. Não, você captou a ordem da simultaneidade das coisas tal como elas acontecem na barafunda das nossas percepções. Então, eu queria que... Você acha que isso é a síntese da sua literatura e dessa virada literária que começou, talvez, com O Filho Eterno e com esse olhar analítico que você empregou no professor, na tradutora e que chega aqui, então, agora a esse ápice de fórmula, de processo narrativo? Seria o desenvolvimento mais... Dá para ir além do que você fez em termos... Na sua literatura? Dá para ir além do que esse procedimento de simultaneidade total e, ao mesmo tempo, reflexiva. Porque é interessante, porque não é um caos, não é um fluxo de consciência, não. É um narrador que concatena todas as partes, os... as facetas da realidade e, de certa maneira, o narrador, ele é como um hacker que hackeia filme. Ele vai juntando os vários pedaços, assim como o hacker, o Cândido, que é um hacker de filmes. e, quando ele baixa pelo torrent um filme, ele pega um pedaço de cada computador que está conectado no mundo na rede e compõe o mesmo filme, esse narrador faz a mesma coisa. Ele pega vários pedaços de níveis de experiência do seu narrador para montar. Há uma espécie de metáfora... O hackeamento de filme pela internet é uma espécie de metáfora exterior ao processo de composição do próprio livro. Olha, tem várias coisas para conversar que eu acho legal. Primeiro, o Cândido não é exatamente um hacker, no sentido... Ele é um pirateiro caseiro que tem milhares por aí, no mundo todo, que simplesmente dominam registros de alguns códigos de sites, de torrents e dominam aquele sistema que é fascinante, que realmente é uma rede secreta, paralela, ilegal, a maior rede de transmissão audiovisual do mundo simultânea. É uma coisa louca. Isso me interessou como tema, investiguei, estudei tudo para botar na figura do Cândido, que eu achei que batia com o temperamento dele também, o tipo de personalidade dele. A questão do caos da cabeça, sim, há um processo de representação na nossa cabeça de um caos total, permanente. Nós vivemos de fragmentos de sensações, de observações, de olhares, de tudo, que é o tempo todo e, claro, se você copiar isso aí simplesmente, literalmente, fica ilegível, é o caos. Ou seja, a literatura faz uma representação do caos, ela dá a ideia do caos, simula o que é o caos, mas não é o caos. É justamente o contrário, ela dá isso aí com relação àquelas formas. Segundo, tematicamente, a minha literatura, eu sou uma pessoa muito influenciada, emocionalmente influenciada. de alguns anos para cá, desde o ano 2000, comecei, primeiro, começar a trabalhar lá, escrever umas crônicas, fui convidado pela primeira vez a escrever crônica de jornal na Gazeta do Povo, no tempo que a Gazeta do Povo era um jornal. Então, publicava toda semana crônica. A crônica foi uma coisa nova, depois de 50 anos de começar a escrever crônica, eu tive que... o meu olhar para o mundo mudou e até para o próprio fazer literário, porque a crônica tem um espaço, comecei a ter que o tamanho certo para você publicar em jornal, você tem que ler notícia todo dia para ver o que você vai dizer. Eu tive que reinventar um gênero que é brasileiro, desde Machado da Cida, etc. Então, fui mergulhando nisso aí, fui adominando, aprendendo a mexer com isso aí, cheguei até a publicar em duas coletâneas de crônica. E, no segundo momento, escrevia para a Folha também uma coluna já mais ambiciosa, uma coluna semanal já de 5 mil toques, que também me obrigou a um certo esforço de fazer o que eu nunca fiz, que é você escrever sobre assuntos contemporâneos numa perspectiva de não-ficção, porque o espaço jornal não é um espaço ficcional, é outra coisa. Isso que me chamou, de certa forma, tematicamente começou a aparecer nos meus livros. Primeiro, no fotógrafo, há referências do dia-a-dia brasileiro, da era época, da eleição do Lula, aliás, do Zé Serra, que eu não me lembro dela. Então, já era uma... As questões políticas contemporâneas começaram a entrar no livro de uma forma... O Filho Eterno já é um retrospecto na biografia, na vida daquele pai, daquele personagem, que retoma os últimos 50 anos da história do Brasil, a formação dele, da mulher. E depois, O Erro Emocional já é outra coisa. O Erro Emocional foi um livro que estilisticamente me deu um salto. Foi logo depois do Filho Eterno, eu escrevi um livro completamente diferente. Todo mundo dizia, você não vai escrever agora o Filho Eterno 2, A Missão, como acontece? Leve o livro, compra a camiseta, tal, você fazia uma... Eu fui para outra direção, completamente diferente, fui escrever outro livro que eu queria lá do meu personagem Beatriz. E O Erro Emocional para mim foi um rompimento estilístico. É um livro que se passa inteiro também numa noite só, estilisticamente, é que ele me abriu muito caminho. Depois, o professor também começa a entrar retrospectos. Eu comecei a entrar numa discussão, num repertório temático dos meus livros, numa dimensão contemporânea que não havia na minha primeira parte, na minha produção do século XIX, dos anos 80 até o ano do dia. E isso foi aumentando. Mas eu talvez já tenha esgotado isso aí, não sei se no próximo livro. Depois eu vi A Tradutora, que é o período da Dilma. Alguém já disse que meus últimos livros são assim, eles vão acompanhando a história do Brasil ficcionalmente. E esse livro no ano de 2019, muito eleição do Bolsonaro, cujo nome nem aparece no livro, mas está todo mundo sabendo do que se trata ali daquele livro. Então, isso entrou meio por osmose no livro, como representação da... Quando você presentifica, são todas as coisas, exemplo, as referências contemporâneas vão entrando, vão aparecendo no livro. e isso passou a ser uma marca ali. Agora, eu sei que nesse livro, primeiro, eu até voltei a ideia de performance aqui do que eu falei. Foi uma viagem. Escrever esse livro levou um ano, foi de 3 de janeiro até final de novembro, a primeira passada, e depois mais um, dois meses para revisar. Foi um ano inteiro, toda manhã, das sete às nove, sete, nove e meia. Funciono melhor de manhã nessa fase da vida, eu gosto de ver de manhã cedo. E eu estava numa viagem ali. Aquela estrutura, por exemplo, de uns cem capítulos foi uma coisa que surgiu, eu não podia parar aquilo ali. Eu me sentia com alguém na esquina com malabares jogando cinco ao mesmo tempo. Eu tinha vários focos narrativos simultâneos e andando num fio para não cair. O narrador está andando em cima de um fio. Ele é um conambulista. E com aquelas, com os malabares, eu vou controlando massas de informação. As cenas com a mãe dele, as referências de cinema, e uma coisa ia puxando a outra no dia a dia. Foi instintivo, realmente foi instintivo. É claro, um instinto controlado por uma certa experiência e por uma certa visão que, depois de um certo momento, o livro já estava na minha cabeça como arquitetura. Então, aí eu comecei a costurar a rede, a teia, já pensando no... Isso aqui tem que eu posso avançar até aqui. Aqui talvez está excessiva essa discussão, eu tenho que portar essa fase, tenho que passar para lá. Aqui eu tenho que botar mais um comentário de um filme. Aqui tem que fazer porque aqueles filmes que entram lá. E até me divertir um pouco no momento, por exemplo, que um sujeito sai do prédio e vai pegar o Uber e tem um outro que passa ali e diz assim, seu Cristóvão. Mas até ele é citado, ou seja, mas nem isso foi gratuito, essa brincadeira que eu fiz. Essa coisa no Uber que você vai pegar e de repente é para o outro que está ali do lado e tal, né? Então, eu botei uma cena e alguém, o personagem viu um certo Cristóvão entrando no Uber ali que ele pensava que era para ele. Mas nem isso é gratuito porque é uma discussão um pouco antes sobre Iticoque, a questão das mulheres e Iticoque, que é uma discussão tensa do Cândido com o ciúme de um cinéfilo que está na frente. Os filmes que se comentam em geral são filmes B, filmes desimportantes na história do cinema, não há liga, quase não tem nenhuma obra-prima. Não é um filme, não é um livro para cinéfilos ou discussão, nem tem essa pretensão. É aqueles filmes que ele bota para a mãe dele ver, a velhinha que gostava de ver e comentar as histórias. Então, até aquilo não foi gratuito. Tinha uma relação com uma discussão prévia do Iticoque em que, como você sabe, Iticoque aparece em todos os filmes dele. Você apareceu, né? Ele apareceu ali e eu botei uma brincadeira. Uma molecagem, uma auto-molecagem ali. Mas tinha razão, não foi uma coisa gratuita. Tinha um foco ali do Iticoque como uma meta-brincadeira, uma meta-literatura ali. É uma brincadeira também porque, assim, está no meio de uma discussão em que o Cândido está junto com a Hélia, está com o cara que é o cinéfilo, que tem ciúmes e tal. E daí ele fala assim, enquanto explicava gentilmente a Cândido que o próprio Iticoque costumava aparecer em seus filmes, numa espécie de marca de autoria, frisou o cara uma assinatura prosseguiu ministrando o idiota. Quer dizer, o seu narrador coloca na perspectiva do Cândido e desqualifica toda a explicação do cara dizendo que é uma assinatura, que é uma marca de autoria. Só que você acabou de fazer a marca de autoria. Era brincadeira porque ele está se roendo de ciúme e o cara fala como um especialista de cinema e não é nada mais irritante da vida do especialista em qualquer coisa de toda regra. Então, ele está ali, claro, está com a mulher, é colega, tem um monte de complicador emocional ali para um cara, para o Cândido. E o Cândido está se lembrando disso num momento totalmente fraturado. Então, tudo conspira contra a situação dele. Agora, uma coisa, eu tenho uma dúvida em relação a tempo. uma, só para esticar uma coisa, você falou que o nome do Bolsonaro não aparece? Parece que aparece uma vez. Uma vez. Uma vez aparece. 44. O Bolsonaro aparece uma vez. É, aparece uma vez. Isso aí escapou. Uma coisa, uma dúvida aqui. Tudo se passa, porque, é assim, só para você explicar um pouco o recorte temporal. tudo se passa num momento de crise desse narrador, que, lógico, ele está vivendo, desse narrador não, desculpa, desse protagonista, do Cândido. O narrador está contando isso. Ele tem flashbacks, assim, mais ou longos ou menos longos. e ele fala, encontrou Antónia, várias vezes aparece assim, Antónia diria cinco dias depois. Assim como ele fala assim, ele está contando aquilo que está acontecendo e fala assim, ela diria cinco dias depois. Você fica muito, aí a Antónia fala, você fica muito chamando com essa cicatriz, porque ele tem uma cicatriz. ela diria na quarta-feira seguinte. Então, como funciona o ponto de vista em que momento da narrativa o narrador está em relação ao que aconteceu e até onde vai o que aconteceu? Só para quem não vê o livro tem uma ideia. Isso é uma coisa, eu diria assim, você tem, ele é momentâneo. Essa é uma questão, por exemplo, você quer ver um complicador assim para falar para o pessoal que lida com editoria de livro os meus itálicos. Os revisores odeiam os meus itálicos. Os meus itálicos aparentemente não tem lógica nenhuma. O itálico tem que ser, se o sujeito está pensando, então bota o itálico, senão o bolo tem que ser. E no meu caso, os meus itálicos não têm essa regra universal no livro todo. Eles têm regras momentâneas. A narrativa cria pontos de referência a cada instante, a cada página. Tem momentos em que ele está, o narrador assume que ele está bem sentado no banco ali na frente do lago do passeio público. Então, a partir daquele eixo, ele tem o dia seguinte, tem isso lá. Mas, de repente, o narrador já está lá na festa da Antônia e daí é aquele momento que passa a ser uma referência simultânea, embora ele esteja o tempo todo lá no passeio. É como se ele fizesse um jogo de memórias intercaladas. Explica de onde veio o lago, porque senão as pessoas não vão entender. a imagem inicial do meu livro era alguém sentado num banco, num passeio público, que é um espaço, um parque bem no centro da cidade de Curitiba, tradicionalíssimo, tem mais de 100 anos. É um local bonito, cheio de árvores e tal. E tem um lago, uma água verde, que é por causa do cloro ou das áudas, mas é tradicional aquilo ali. E ele está sentado olhando para aquele lago ali. Era essa ideia, rememorando a tragédia. Quando comecei, eu tinha essa imagem na cabeça, mas eu não tinha exatamente ideia de onde. Tanto que o livro, a primeira frase, ele está em outro momento. Eu comecei por outro momento. Eu já desloquei e já de cara. E aí, as primeiras 20 páginas, você vai tateando para ver como é que o livro vai se estruturar, para você sentir o que você tem na mão. Então, aí, a página em branca é infernal. Você pode escrever de Shakespeare a uma tragédia, no mau sentido. A grande tragédia é horrível. Então, a página em branca é essa. No momento que você começa a escrever, você já começa a ficar escravo do que você mesmo fez. Você vai botando a gaiola, você vai botando ali os grados da sua gaiola. Você perde a liberdade já na segunda página. Você já colocou os seus próprios parâmetros. Aquilo vai determinar, o que você escreveu já de cara vai determinar uma linguagem, uma seleção vocabular, uma sintaxe, uma visão de mundo, um tempo, um espaço. Você já está usurado no seu próprio início. O poeta é muito mais livre com relação a isso. A prosa tem essa determinação espaço-temporal de uma forma muito mais ingeral. Mesmo quando é coisa completamente maluca ou fora do livro, você precisa criar uma geometria, você precisa criar uma geografia específica em que as coisas se movem. Então, ali eu vou momentaneamente, cada situação vai criando um eixo de referência. Às vezes, ele está com a mãe lá lembrando e aí cria uma série de outras lembranças do pai que ele não chegou a conhecer, a questão da cicatriz surgiu vendo um filme. Eu vi aquele filme do Anáuzo dos Insensatos tem aquele cliente loiro com uma cicatriz e aí eu disse cara, uma cicatriz no cânido caía bem, era um gancho assim, uma marca de cânido, uma coisa assim, eu estava atrás de um livro e aí entrou um livro depois, claro, você volta e corrige algumas coisas, reorganiza a negativa em função do cânido. Você descobre a cicatriz e já está com 120 partes. Você lá na frente você volta, você volta, reorganiza, aquilo vai se funcionar o tempo todo, ela me deu um monte de ganchos assim, da questão, até ele não, você não sabe exatamente o que foi, porque ele já está entretado de ter que responder a todo mundo, no momento vão perguntar, o que foi isso? Então, é assim que funciona. Mas, Cristóvão, pelo que eu entendi, pelo que você falou, acho que não, você não pensou em estabelecer uma relação entre a escrita do livro e o cinema como, vamos dizer, o hobby não, porém, para o leitor que não sabe, não conhece o seu processo de escrita, o tempo todo você fica estabelecendo mentalmente enquanto lê paralelos entre a escrita cheia de simultaneidades temporais que você tem diante de si e uma coisa que é objetiva dentro da narrativa que é o fato de que o personagem ele pirateia filmes. Não só o fato de que existe o princípio da montagem é importante no filme e o seu livro de alguma maneira explora mais do que uma narrativa linear ou romance mais convencional o princípio da montagem como também fica a sugestão que eu não sei se foi intencional mas é incontornável como leitor de pensar que assim como o pirata ou o hacker você falou que ele não é um hacker mas ele é um pirata compõe um filme a partir de várias ele vai pegando trechos claro é o mesmo é o mesmo os torrents é verdade o sistema dos torrents é a fragmentação é como se você estivesse fazendo um torrent eu não tinha pensado nisso é como se você tivesse o seu narrador faz um torrent usa um torrent com a vida dele ele vai compondo vai pegando vários trechos para fazer uma narrativa única há um certo paralelismo nesse caso eu não tinha pensado nisso mas faz sentido agora uma coisa que eu observei já dos meus últimos livros essa fragmentação narrativa aparece muito mas sempre somos um eixo central é que a gente vive numa época em que o fragmento deixou de ser uma coisa estranha parece que a nossa percepção da realidade hoje via audiovisual ela é totalmente fragmentada ela é totalmente diversificada nós vivemos debaixo de um império de múltiplas narrativas o tempo todo múltiplos olhares múltiplas narrativas de uma maneira que talvez 100 anos atrás 50, 200 anos atrás era totalmente incompreensível ou ininteligível se você pegar a história da própria prosa a história da literatura você vai ver que certas formas literárias só surgem quando o entorno permite a percepção daquilo ganha um sentido ou uma dignidade o próprio discurso indireto o livro é uma coisa recente do século XIX algumas formas o Bakhti fala por exemplo formas da intimidade no texto que são uma coisa que vão entrar só lá na época romana porque é um tipo de vida que se levava o tipo de urbanização o tipo da cultura romana a vida íntima das pessoas passou a ser relevante que é uma coisa que praticamente não existe no discurso épico anterior depois isso aí vai desaparecer também num longo período da Idade Média essa intimidade ela perde valor porque daí o império da religião toma da outros e aí a linguagem começa a acompanhar essas outras formas de representação ou seja a literatura não vai para um ponto ômega superior não existe evolução no sentido do mal darwinismo aquela ideia de que as coisas evoluem para melhor não tem nada disso as coisas mudam são mutações então você o próprio espaço da literatura hoje a percepção literária do mundo é um nicho praticamente um nicho da cultura está muito encolhido com relação ao que já foi no século XIX ou mesmo no século XX até a segunda metade do século XX quer dizer o peso que a literatura tinha como representação do mundo como referência de valor quer dizer isso hoje está nós estamos assim num momento em que ela está sendo apagada por milhões de outros discursos muito mais olipresentes de referência muito mais forte é um espaço meio de solidão vou aproveitar isso que você está falando agora para pedir para você me dizer se faz algum sentido o fato de que nos seus livros até a tirania do amor em geral os seus personagens são um professor um escritor um poeta o trapo por exemplo tem o professor Manuel que fala sobre um poeta suicida você tem em geral pessoas ligadas ao campo da própria escrita da arte da literatura um breve espaço por exemplo artes visuais tem um peso muito grande mesmo no professor o Eliseu é um linguista a tradutora a tradutora é uma tradutora tirania do amor é um economista tensão superficial é um químico é um pouco esta tem algum significado ter escolhido um economista e um químico personagens protagonistas dos dois romances de compreensão do mundo em tentativa de dotar este mundo cada vez mais caótico fragmentado como você falou de um mínimo uma racionalidade mesmo que residual extraída das ciências olha é engraçado essa questão dos temas claro o professor me acompanhou muito em função da minha vida mesmo muito ligada a isso aí no caso do Trapo que foi de 82 essa relação ali com o professor tinha muito a ver com a minha ascensão universitária foi justamente o ano que eu estava cursando letras e a imagem do poeta Trapo que é um grande personagem era uma espécie de investigação minha sobre o discurso dominante de que a literatura é o espaço que era uma coisa muito da época ali dos anos 70 e 80 o espaço intimista a literatura é o espaço onde você fala das suas próprias verdades e o Trapo é a representação disso aí que é um suicida e é um livro de 82 então é como se fosse uma investigação depois são vários professores depois são livros como o Juliano Pavolini é um romance de formação quer dizer uma retomada de uma estrutura clássica de iniciação sexual dos jovens e ao mesmo tempo um Brasil do interior Curitiba dos anos 60 começo de urbanização da história então ali era um tema social e agora do economista aí é um pouco de vingança porque primeiro para aumentar meu universo de referência e segundo eu acho que tem por baixo a questão da racionalidade da emoção a questão de você que eu sou eu me sinto sou um iluminista eu penso sou um racionalizante perpétuo é uma desgraça isso mas eu sou assim funciona dessa maneira e como isso é insuficiente para você dar conta das explosões emocionais da vida ou seja esse desequilíbrio que é um tema literário por excelência é um tema magnífico um negócio na literatura moderna a literatura contemporânea que nasceu lá no século XVII para cá é um tema permanente entre as convenções a racionalidade a maneira de você o título original do Tirenei do Amor era a matemática da vida tentativa de você botar ordem nessa confusão toda então um tema mas ali da matemática eu sempre fui ruim em matemática era aquela parte que eu lembro quando eu acabei o ginásio daquele tempo passei raspando e escolhi aquele o científico que se chamava que não tinha matemática que era ciências humanas naquele tempo era separado depois eu estudei de novo para ir para a Maria Merca eu tive que estudar matemática para passar no concurso mas eu sempre fui fraco então eu me vinguei o clássico era eu chamava de clássico você falou científico não científico é o contrário daí eu tinha ele chamava era o científico eu não me lembro era ginásio científico era aqueles três anos era o nome da época dos anos 60 clássico e científico você fez o clássico era o clássico exatamente e aí não tinha matemática depois eu fui para a Maria Merca eu tive que fazer um concurso e estudei porque eu gostava muito de geometria e física e odiava química e matemática a álgebra isso foi ruim ele criou e criou exatamente aí eu acho que aí tem uma questão psicanalítica aí eu criei personagens para compensar o fracasso pessoal fiz um matemático gênio que é capaz de tirar equações fazer contas assim de cabeça é um tipo quase circense tem uma habilidade há pessoas assim tem uma habilidade extraordinária é quase que uma síndrome aliás tem por exemplo esse tipo de síndrome que a pessoa é boa naquilo e claro o espinhosa é bom em outras coisas também ele tinha aquela habilidade matemática então eu brinquei um pouco com isso e aí o próprio nome dele espinhosa vem do espinhosa que é o próprio império da razão a ética de espinhosa e aí o outro da química era outra coisa a química eu sempre tive uma imagem incompreensível para mim é muito complicado é uma abstração um estado de abstração muito grande aí eu resolvi enfrentar comprei um manual grande de química comecei a ler não vou dizer estudar não fui pegando alguns capítulos tentando entender mas aí eu fiquei fascinado pelas metáforas a química é uma linguagem maravilhosa é poética mas as imagens tem como você tem como representação do mundo e o título veio daí tensão superficial do tempo da tensão superficial da água e foi uma coisa que me deu um eureca que o título original do livro era o silêncio da mulher quando eu cheguei naquele tensão superficial da água disse mas é o tempo o tempo que está sendo aqui esticado como aquela película de água de cimento sendo um título belíssimo a tensão superficial do tempo é engraçado é um tempo frágil mas ao mesmo tempo ele está clausurado e é uma metáfora maravilhosa para o país para o Brasil para ele não consegue ir adiante não consegue passar não consegue aceitar a recusa da mulher então é um tudo isso faz parte da estrutura do arcabouço do livro a ideia da tensão do tempo e é um dos temas que eu gosto muito os temas que eu gosto muito o próximo livro é o Cândido não consegue se conformar com a perda da mulher enfim é por isso que ele está no lago de água verde exatamente onde é a cena para onde tudo conflui agora deixa eu às vezes que eu botei até uma faca para ir na mão dele uma faca exato eu botei até uma faca na mão dele uma hora entrou aquela faca o Rick estava com aquela faca e eu não sabia o que eu ia fazer com ela porque eu não sabia para onde que ia onde é que ia aí o livro ia me dizer foi dizer não ele não seria uma pessoa de atitudes trágicas ou de se matar ou de atacar alguém eu fui sendo fiel à estrutura emocional do Cândido mas não conte o que acontece com a faca não eu não vou contar mas ela mantém uma tensão permanente de repente pinga essa informação ali Cristóvão às vezes quando a gente faz uma leitura tentando não uma leitura simplesmente de fruição mas querendo entender processos até entender o porquê de certas opções narrativas às vezes a gente pega um raciocínio que tem dentro de um livro de uma personagem sobre algum elemento e transporta extrapola para o conjunto do livro tem uma frase na página 154 em que o narrador diz o seguinte claro é sempre esse narrador muito colado ao seu protagonista e ele diz o seguinte o problema é que as coisas não acontecem perdão vou ler de novo o problema é que as coisas não acontecem desculpa peraí o problema é que as coisas que não acontecem tem muito mais peso na vida do que as coisas que de fato acontecem ele pensou como quem descobre uma nova fórmula de compreensão da realidade um mundo inesgotável de possibilidades cada uma delas se fazendo a todo instante numa provocação perpétua é um universo completo desenvolvendo-se a parte do mundo real e tomando seu rumo autônomo como uma nova galáxia enquanto nós nos reduzimos a nada a sensação que dá é que o seu livro é quase que uma reação a essa sensação de angústia de que cada gesto seu pode determinar um destino diferente e o seu livro dá conta de todos os componentes ao contrário que levaram aquele destino é como se fosse aí entra um pouco o olhar organizador e controlador do narrador e do escritor que fala assim bom se cada ato de uma personagem pode conduzir conduzi-lo a um destino diferente radicalmente diferente do outro então você faz o contrário você junta todas as possibilidades todos os fragmentos de vivência que confluíram para um único destino que é esse que você narra é como se fosse também uma vingança sua contra a imponderabilidade o acaso o acaso do acontecimento uma espécie de eu gosto de uma definição acho que é do Humberto Eco que ele diz que assim a ficção dá ordem a desordem da experiência é que é uma coisa que o livro realiza e que aqui está definido nessa fala desse narrador desse narrador que se coloca na perspectiva do Kant e do seu protagonista é interessantíssimo isso deixa eu te fazer uma outra pergunta agora saindo um pouco do tensão superficial do tempo você escreveu um livro chamado num texto chamado A Ética da Ficção que está num livro chamado Ética e Pós-Verdade que eu fui um dos organizadores porque é de um evento que acontece aí em Curitiba aí não você hoje não está em Curitiba você está na praia eu estou na praia estou na praia estou refugiado eu moro em Curitiba isso é uma coisa importante Cristóvão Tessa nasceu em Lages em Santa Catarina mas é um escritor que cresceu e sou escritor em Curitiba toda a minha formação é Curitibana é um escritor Curitibano no sentido literário do termo é um escritor Curitibano e daí tem um evento chamado Litercultura em que a gente convidou a Manuela Leão que faz organiza e eu ajudei a organizar e a gente convidou alguns escritores para escreverem um texto e o texto escrito pelo Cristóvão foi A Ética da Ficção no qual ele escreve sobre a ética da ficção ele escreve assim o que a poesia diz é exatamente o que o poeta diz ele concorda com as palavras que escreve não há distância visível entre o poeta e sua palavra ele se coloca integralmente nela e essa é a chave do seu fascínio já o romancista ou seja ele está primeiro ele descreveu o que o poeta faz ele coincide com as palavras que diz já o romancista por profissão de fé jamais se coloca integralmente na palavra que escreve o seu objeto nunca são as coisas tomadas em si sobre as quais ele teria algo sincero a dizer a maneira do poeta o seu objeto são antes pessoas que pensam sobre as coisas essa é a distinção que você faz entre o prosador e o poeta o poeta coincide com as palavras que ele diz já o prosador ele nunca fala ele nunca fala jamais se coloca integralmente na palavra que escreve ele sempre o seu objeto são as pessoas que pensam sobre as coisas são hipóteses você escreveu em outro momento são hipóteses de existência papapá curiosamente isso aqui está no pós-fácil que eu escrevi para você num livro chamado eu prosador então eu queria saber se esse autor que é tão esse escritor Cristóvão Tessa que é um ensaísta que escreveu um livro chamado entre a prosa e a poesia Bactin formaliza o russo uma espécie de autobiografia literária que é o espírito da prosa se o autor do espírito da prosa como que a poesia entra no espírito da prosa do Cristóvão Tessa lembrando que o trapo tem poemas também no trapo existe poemas eu comecei como poeta como todo todo iniciante lá pelos 13 14 anos escrevia aqueles poemas horrorosos condoneiros contra as injustiças do mundo e depois a prosa começou a tomar conta mas eu nunca sempre tive um pé um pouco poético tive surtos poéticos em alguns momentos da minha vida e depois mais recentemente depois de dois mil e pouco comecei a escrever alguns poemas a bolso e cheguei até a ter coragem de publicar um livrinho mas felizmente em tiragem pequena só 200 exemplares do meu prosador me compensa que é uma experiência poética eu admiro profundamente a poesia foi uma das influências poderosas eu fui leitor de Drummond Drummond para mim era uma coisa impressionante que eu absorvi muito às vezes eu estou no meio de uma frase e sinto que aquela sintaxe tem um eco de um verso do Drummond de uma coisa que está na cabeça mas a minha cabeça obviamente eu sou um prosador invejo profundamente os poetas eu gostaria eu fico feliz quando tenho surto os poetas me dá uma alegria de criança quem sabe isso aqui esteja bom mas realmente para mim a poesia funciona de uma estrutura completamente diferente da prosa a prosa sim eu posso ter uma ideia vaga eu vou dizer amanhã eu vou começar a escrever um romance como que dia 3 de janeiro de 2019 às 7 da hora eu abri uma página e comecei a entender a tensão superficial no tempo com um poema eu jamais posso fazer isso amanhã eu vou escrever um poema às 9 da manhã não é muito sígio é uma coisa que faz meio estalo se eu pegar minha imagem eu vou lá e gratuito e aí no outro dia eu posso retrabalhar e fazer mas obviamente eu sou a poesia para mim é uma espécie de hobby literário pessoal é uma brincadeira era minha e eu quero voltar a isso tanto que os poemas do Trapo foi engraçado porque eu tinha feito aqueles poemas como eu Cristóvão os poemas que o Trapo escreveu eram os meus e eu mostrei para alguém uma colega na época e ela disse poxa por que você não publica esses poemas tão bons é interessante e eu disse ah não vou isso para mim é uma brincadeira mas aí eu escapei e disse assim eu vou criar um poeta chamado Trapo que escreveu esses poemas e aí eu terceirizei que é que é exatamente a arte do produtor terceirizar a narração eu joguei para o outro a responsabilidade de assinar embaixo aquilo não era eu e claro que aí o poema no romance ele já é um não poema ele é um objeto ele é uma imagem de um poema não é mais um poema porque você no meio do romance tem um personagem que escreve um poema você não lê aquele poema como uma coisa autônoma você lê como parte de um romance ele é um dos discursos uma das linguagens que são usadas pelo narrador então muda completamente eu quero voltar a isso para o próximo livro talvez seja uma brincadeira prosaico-poética eu tenho alguns poemas que eu quero publicar mas eu não quero usar como eu quero criar um autor para aquele poema e aí fazer uma situação você já está no outro livro no próximo não, não, não eu vou começar eu estou planejando em janeiro porque esse ano foi terrível um ano muito pesado muito pesado politicamente pesado pelo vírus pesado pela quarentena eu estou em uma fratura que a gente vai se lembrar disso tem consequências de comportamentais parece que é tudo louco o irracionalismo dominante é uma coisa assustadora e tomara que o ano que vem melhore e aí eu quero o ano que vem eu quero pegar e me refugiar num novo livro pegar um embalo assim escrever para mim me dá um grande prazer eu sofro eventualmente sofro que era que era que eu estou de escritor mas quando eu estou envolvido num romance é um dos momentos de grande felicidade para mim é um trabalho que me dá uma grande alegria alegria foi nossa aqui Cristóvão eu só queria te dizer o seguinte chegaram inúmeras mensagens só que quase nenhuma de perguntas teve a pergunta do Alberto Miguel Nazaré que eu já fiz para você obrigado Alberto teve uma pergunta do Ronaldo Santos Lages mas eu acho que a pergunta dele pressupõe que você tenha sido não sei se eu estou enganado vou ler para você que você tenha sido professor de literatura ou que você não foi como você contou ele pergunta o seguinte quais dicas de escrita você pode dar para jovens escritores e sua lista de livros definitivos que distribuía aos alunos continua sendo a mesma ou mudou você dava uma lista definitiva durante 10 anos eu fui professor na turma de comunicação ali entre anos 90 até 2000 na Federal do Paraná eu tinha turmas anuais e era a língua portuguesa 1 e aí eu colocava como tarefa entre as coisas uma lista de clássicos de prosa que mudava todo ano ela tinha uma base que não mudava livros assim em 1984 Admirava o Mundo Novo clássicos de literatura Kafka que eu achava que todo estudante que ia ser jornalista tinha que ter lido aquilo tinha que estar de cara conhecido e aí eu botava contemporâneos botava Rubem Fonseca botava os autores contemporâneos e ia mudando todo ano em função do que vinha e essa lista engraçada corria que eles no final do ano eles tinham que apresentar cada um um trabalho sobre um livro não podia ser o mesmo que outros e faziam encenações faziam performances sobre os livros cada um do jeito que quiser e aí essas listas começaram a ficar famosas depois que eu larguei a universidade cor na internet tem gente que tem fotocópia das listas que era coisa biografada assim xerótica então era uma maneira de uma introdução à literatura de uma maneira solta não como professor de literatura então provavelmente o Ronaldo Santos Lages talvez seja do Paraná e de Curitiba e conheça suas listas e eu achei que a pergunta dele pressupunha que você fosse professor de literatura que você não foi era uma aula de cultura literária assim digamos era cultura literária as pessoas conhecerem autores conhecerem alguns movimentos da literatura etc obras importantes bom então está respondida a pergunta do Ronaldo você já tinha respondido a outra eu quero te dizer que é assim olha teve aqui Maria Oliveira David Shaw Neck Esquivel Berenice Faria Ana Campos todos mandaram mensagens mas as mensagens são filho eterna de mais que prazer uma noite de segunda-feira assim e uma mensagem de um cara chamado Carlos Alberto Faraco conhece? Ah conhece de Faraco está lá na Lapa o Faraco é um mestre mestre querido ele fala assim a missão superficial do tempo é um romance absolutamente fantástico e com esse comentário obrigado mestre isso maravilha eu vou eu vou encerrar aqui este este encontro com o Cristóvão que também é o último encontro de segundas intenções de 2020 a gente retoma no ano que vem vamos ver a partir de fevereiro a gente retoma vamos ver se a gente retoma remotamente se já vai conseguir fazer eventos nas bibliotecas Parque Vila Lobos como hoje ou na biblioteca de São Paulo como a gente também tem feito encontros remotos pelo Facebook dessa biblioteca se a gente passa a fazer encontros nas próprias bibliotecas como a gente sempre fez ao longo dos últimos anos menos obviamente nesses meses de medidas sanitárias em função da pandemia uma hora de passagem já de retomar esses encontros aqui em São Paulo e a gente daí vai ter um encontro com o Cristóvão quem sabe para já falar do próximo livro aqui em São Paulo em uma das duas bibliotecas que acolhem o Segundas Intenções Cristóvão eu deixo a última palavra para você muito obrigado de rever ter você aqui olha não haveria desfecho melhor para o Segundas Intenções de 2020 do que ter Cristóvão Tês autor do livro Tensão Superficial do Tempo seu livro mais recente que é um livro publicado pela editora Todavia e que é uma obra-prima da literatura contemporânea Cristóvão obrigadíssimo olha muito obrigado a você para mim foi um luxo uma felicidade realmente fechar esse ano tão difícil um bate-papo com o Manuel da Costa Pintos falar sobre os livros grande amigo de muitos anos e agradeço a todos os leitores o pessoal que mesmo com essa sequência de lives ainda está aí ouvindo conversa tentando conectar esse Brasil desconectado em geral de todos um grande abraço para vocês uma grande virada de ano para todo mundo obrigado perfeito um abração a todos bom ano novo